É uma poesia que vai aprender a vocês os dedos, como falar os dedos francês. Vamos lá. Voici ma main, ela tem 5 dedos, ela tem 5 dedos, minha mão, voici ma main, ela tem 5 dedos. O pouce, o dedo, o dedo, o dedo e o dedo. O dedo, o dedo, o dedo, o dedo e o dedo. Ma main, voici ma main, ela tem 5 dedos. Le pouce, l'index, le majer, la lunaire et l'auricula. Mamé, voici mamé. Ela tem dois. Le pouce, l'index, le majer, la lunaire e l'auricula. Pessoal, muito obrigado. A hora de hoje termine por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa poesia a gente vai fazer todo dia, depois, a hora que é a hora normal, para a gente fazer essa poesia no Festival do Senhor. E as crianças que conseguem citar essa poesia inteira vai ter um prêmio gigante comigo. Tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigado. Até mais.